E aí galera, mais um jutsu bacana aí pra vocês Esse daqui é uma terceira versão aí do Edo Mazou Que eu vou postar aí pra vocês E após vocês fazerem a instalação correta aí Vocês apertam, aliás, segurem a tecla Z Então deixa eu fazer aqui pra vocês verem Segurar a tecla Z E aparece a estátua aí do Edo Mazou Nas costas dele Indicando que o mod está ativado E esse mod faz ele atirar umas pedras Umas bolas de pedra E pra você atirar elas Você aperta aí o botão direito do mouse Que é o de mira Então deixa eu fazer aqui Ele atira essas pedras bacanas Beleza então pessoal Só não dá pra desativar ele Mas é bem bacana aí Muito louco aí, muito bem feito A estrutura dele tá bem na hora Então foi Tchau 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 Tchau